Daiane critica os posicionamentos de Marina. Ela não está sendo coerente, disse Daiane hoje à noite. Daiane Melo não está satisfeita com a postura de Marina em A Fazenda 13. Durante um papo com Milady, na madrugada de hoje, as duas estão na baia, a modelo criticou os posicionamentos da influenciadora. Eu não concordo com o jogo de pessoas que você pede desculpa, vira página e daí você não está sendo coerente. Se tu pega coisa da semana e depois busca teu voto e tu vota duas vezes na mesma pessoa, iniciou a Daiane. Isso acontece toda hora, gente. Um monte de gente faz isso, interrompeu Milady, tentando defender a amiga. Não, eu votei em todo mundo nessa casa, rebateu a Daiane. Mas aí você pode falar por você, né? Pontuou a ex-mulher de Wesley Safadão. Isso porque, gente, a Daiane, uma das coisas que eu vejo a Daiane criticando bastante nas pessoas, são as pessoas que votam sempre nas mesmas pessoas para não se indispor com os outros. Entende? A Daiane fala muito isso, né? Várias vezes ela já criticou o jogo de outras pessoas porque a pessoa sempre vota na mesma pessoa, então ela não acaba se indispondo com muita gente. Já a Daiane é o tipo da pessoa que ela já dispersou o voto dela várias vezes em várias pessoas e ela acaba, obviamente, se tornando o voto de muita gente. Cara, aí é a questão de estratégia. Ela não pode achar ruim que as outras pessoas acabam se preservando mais e ela acaba se expondo mais. Ela não pode achar ruim disso. Pode achar isso covarde, pode achar qualquer coisa, mas ela não pode achar isso tão absurdo assim, né? Igual o Thiago Piquillo era muito criticado por ele sempre votar na Stephanie. Ele pegou e começou a votar só na Stephanie porque era uma maneira dele não se indispor com as outras pessoas e ficar só martelando em cima dela. Daiane disse que não podia falar que o jogo de Marina é certo ou errado, mas que não conseguia confiar na Pioa. Eu não posso dizer nada que está errado porque é o jogo dela, mas como posso confiar em uma pessoa que faz isso? Bota um X e vai até o final, né? Disse a Daiane. Milady, mais uma vez, tentou defender o posicionamento de Mari. Não, muita gente eu não confio aqui, mas eu entendo o jogo deles. Porém, Daiane continuou detonando a postura da Marina. Ó, Daiane. Não posso confiar em um jogo desses. Ela não está sendo coerente, Milady. Ela mesmo disse hoje na roça. Ai, dependendo da semana, vou sentindo o coração. Aí você vai, senta, abraça, não sei o que, e não vira página. E vota dois meses na mesma pessoa? Ai meu, pelo amor de Deus, me poupe. Que jogo é esse para não se posicionar com outras pessoas? Isso não é um jogo, disse Daiane. Milady não se manifestou e decidiu ficar calada apenas escutando a colega. Tá aqui, ó. A Milady e a Daiane, gente, elas não são amigas. Não são amigas, não jogam juntos e não se suportam muito. Tanto é que um pouco dessa desavença da Milady com o Gui Araújo é porque o Gui Araújo se aproximou da Daiane. Entendeu? E também um dos ranços da Daiane em relação à Milady é porque a Milady se aproximou da Aline. Que ela tinha, né? Não era nem ciúmes, era possessividade mesmo, né? Então as duas não se curtem, né? Mas estão ali na baia, junto com o Mil e com o Dinho. Então acabam trocando algumas ideias de vez em quando. Mas não existe ali parceria nem nada. Tanto é que a Daiane, né? Começando a reclamar ali da Marina, que é muito mais fechamento da Milady do que da própria Daiane. A Daiane reclamando da Marina, a Milady quis ficar em silêncio mesmo.